E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica para você, usuário do Uber. Se você usa bastante o aplicativo e quer ter mais segurança em suas viagens, vou te mostrar como compartilhar a sua localização em tempo real com os dados do motorista e do carro que está fazendo o trajeto, com algum contato de sua confiança. Isso tudo de forma oficial, através do aplicativo do Uber. Vamos lá! Para fazer isso quando a sua viagem começar no Uber, assim como a minha, veja só que ele já mostra aqui que você está a caminho do seu destino. Você vai então deslizar essa tela para baixo e aqui você vai chegar nesse menu. Nele, aqui em compartilhar status da viagem, você vai clicar em compartilhar. Agora você vai selecionar o contato que você deseja compartilhar sua viagem. Então você pode aqui pesquisar pelo número do contato ou se ele já aparecer aqui é só clicar em cima. Após isso pessoal, ele vai aparecer aqui nessa tela, então é só você tocar sobre o seu contato e clicar em compartilhar. Agora o Uber vai mandar para esse contato que você selecionou, uma mensagem de texto ou uma notificação push e ao clicar o contato terá acesso à localização exata do seu Uber e vai poder acompanhar a sua viagem. Uma outra forma que você tem para fazer esse compartilhamento é clicar aqui em link de compartilhamento. Depois ele vai gerar um link e já vai copiar ele para você. Esse link contém a sua localização do Uber. Então você pode abrir o aplicativo que você deseja fazer o compartilhamento, pode ser o WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Então você vai lá, abre o chat com o contato que você deseja compartilhar sua localização e clica para colar a mensagem. Então ele vai gerar o link para o site do Uber, trip.uber.com. É só você clicar em enviar mensagem e já está pronto. Quando o seu contato abrir esse link, ele vai ser direcionado ao navegador, não precisa ter o aplicativo do Uber instalado. E ele vai conseguir visualizar todo o percurso e ele vai conseguir visualizar todo o seu percurso em tempo real. Aqui no meu caso já mostra que eu cheguei ao meu destino. Ele mostra o local de destino que eu cheguei. Ele também vai mostrar a placa do carro, o modelo, o nome do motorista e a avaliação dele. E além de tudo isso, ele ainda exibe a foto do motorista. Então acaba sendo uma dica de segurança muito boa para você que usa muito o Uber e quer compartilhar a sua localização com contatos de confiança ou até com parentes. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos aqui ao lado bem interessantes. É só clicar e conferir. Clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.